Sr. Presidente, essa é uma instituição de ensino, referência no desenvolvimento de tecnologia, exemplo de educação que pode ser multiplicado para outras regiões do país? É, a realidade aqui, o Inatel tem uma larga experiência, ele foi construído com essa visão, ele tem uma inserção que eu considero fundamental, que é entre a academia e a empresa, você vê aqui dentro as empresas trabalhando em conjunto com os alunos e com os elementos já formados aqui, então é uma característica muito própria do Inatel. Agora, o tipo de ensino, a metodologia de ensino, isso sim pode ser transportado para outros lugares no Brasil. Sr. Presidente, qual o balanço desses dois dias de agendas em Minas Gerais? Bom, no momento em que nós estamos entrando definitivamente na era da economia do conhecimento, onde você associa o capital à tecnologia e principalmente as pessoas capazes de empregar essa tecnologia, o que eu vi nesses dois dias, tanto lá em Itajubá como aqui em Santa Rita, aqui no Inatel, foi exatamente essa capacidade das pessoas fazendo seus projetos, transformando isso em realidade, ou seja, inovando, buscando superar a máquina e a cada dia melhorar aquilo que fizeram, seja participando em competições, seja oferecendo esses projetos já em termos de realidade ao mercado. Então, a gente sai daqui com mais fé no futuro do nosso país.